Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, e antes que você venha me xingar, me ofender por conta dos dias da semana que eu tô soltando os episódios, como eu avisei no episódio passado, não está sendo só as terças, tá ok? Nossa, me senti o Bolsonaro falando tá ok agora, me perdoe meu público, mas como a gente não está tendo a cabine do filme, eu me permiti soltar os episódios entre terça e quinta, fiz essa pequena mudança, justamente por conta de trabalho e por conta de pauta também, que às vezes fica corrido em edição, como vocês sabem, eu também edito, então é por isso, tá? Não me xinguem mais, eu prometo que eu vou tentar manter uma regularidade, o episódio passado, que foi sobre a Silvia Platt, quem não ouviu ainda, volte e ouça, que ficou muito legal, a gente falou sobre a vida e obra dela, e sobre a relação dela com a solidão, saiu na quinta-feira, então eu ainda não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, porque nós estamos gravando numa quinta-feira à noite, mas espero que esteja tudo regular. Se você está ouvindo a gente no Spotify, siga a gente lá, dê cinco estrelinhas, ajuda a gente pra caramba na distribuição, o Deezer também pode favoritar, se você está ouvindo no iOS, também favoritar, compartilhar, que ajuda muito. A gente continua também com o Clube de Contos da Editora Reformatória, parceria Editora Reformatória e Podcast Rabiscos, toda última segunda, quem quiser participar, é só entrar em contato com a Editora Reformatória ou comigo, que a gente manda o conto, e a última segunda do mês a gente discute o conto com o autor ou com a autora. Quero indicar o livro do meu querido amigo Bob Bach, que eu sou muito fã, ele acabou de lançar o seu livro novo, o Nímia, que tem as colagens que o Bob faz, é um livro bem artesanal, assim, ele está lançando agora, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser conhecer o trabalho do Bob, vale muito a pena, talentosíssimo, e o livro está maravilhoso, vem com os mimos também, se você comprar. E hoje a gente está falando com a Tamires Volcean, é isso mesmo? Acertei seu nome? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Tamires, muito feliz de falar com você. Muito obrigada, muito obrigada, Tadeu, vamos conversar sobre esse livro, vamos bater um papo. Vamos, vamos trocar aqui, quero mandar um beijão para a Carola, que é assessora aqui da Tamires, que indica nome incríveis para mim, Carola, querida, um beijo. O livro saiu pela Fêminas e ele se chama Mulheres Assentadas, Mães de Todas Lutas, que eu particularmente sinto que é um livro completamente inédito em tema, no meu humilde conhecimento literário, e ele começa com uma orelha da Ana Chan, que fala assim, se tivesse que escolher uma única frase do livro de Tamires, creio que seria, a luta pela terra é, portanto, uma luta também pela visibilidade, pela voz ativa e ouvida. Quem são as mulheres assentadas, Tamires? Bom, existem muitas mulheres assentadas, né, eu acredito que a pluralidade feminina está presente, acho que em todas as esferas do feminino, inclusive quando a gente fala de mulheres assentadas, e nesse livro especificamente são mulheres assentadas do interior do estado de São Paulo. Então eu fiz um recorte espacial, né, com três assentamentos do estado de São Paulo, então são assentamentos não tão próximos entre si, mas que guardam como característica comum o estado de São Paulo, porque este livro ele foi contemplado no PROAC, então ele recebeu o fomento, né, do PROAC, do edital de não ficção, então eu tive que segmentar essas mulheres dentro do estado, mas para construir esse livro eu percorri algumas outras regiões do Brasil, entrei em contato com outras comunidades assentadas e quilombolas, principalmente do norte de Minas Gerais, e aí eu conheci essa pluralidade feminina dentro dos assentamentos e do movimento social do campo. Quando você fala assentamento, você não se limita ao MST? Não, não me limito ao MST, na verdade eu contemplo todos os assentamentos rurais, quando eu falo assentamento, e aí eu entro muito nessa questão do movimento social do campo, eu procuro mostrar que dentro do próprio movimento social do campo, que ele é mais amplo que o MST, ele tem as suas particularidades, ele tem as suas demandas, necessidades que variam de região para região, de assentamento para assentamento. Então, as mulheres assentadas, elas são muito plurais, porque nesse livro eu dou nome, sobrenome, eu falo da família delas, eu falo da vida delas desde a infância, então eu acredito que não se pode resumir as mulheres assentadas pela luta do MST, porque elas são muito mais do que isso, elas são companheiras, elas são mães e elas são mulheres acima de tudo, e elas têm nome, elas têm trajetórias muito singulares, então quando eu escrevo a dedicatória do livro, eu costumo dizer que a luta é coletiva, mas as trajetórias são singulares, então nós temos que enxergar todas essas trajetórias dessas mulheres com muito carinho, com muito afeto e com muito cuidado, porque cada uma delas carrega uma história muito singular, então essas são as mulheres, né, cada uma com seu nome, sobrenome e história particular. Eu te falei em off aqui que eu nunca tinha visto, assim, uma espécie de um mapeamento, né, das mulheres assentadas numa região, e você faz isso de um jeito humano, uma visão completamente humana, né, de uma leitura que a gente consegue desprender nada de tecnicidade, né, a gente consegue ver rostos, porque é um livro que tem fotos também, e quando você fala dessa pluralidade, dessa singularidade que tem entre as mulheres, é muito importante analisar, vou falar dos movimentos, o que eu mais conheço é o Movimento Sem Terra, que eu acho muito louvável, um movimento incrível, e quando você fala do Movimento Sem Terra, muitas pessoas também costumam colocar ele num palco genérico, né, num conceito genérico, como se fosse uma ideia só, e o MST, ele é feito por líderes natos, ele é feito por pessoas da academia, por pessoas fora da academia também, e então eu gosto de te ouvir falar falar desse individualismo, assim, eu queria que você contasse alguma história que te marcou desse livro, quando você escreveu esse livro, alguma pessoa de casa entender mais ou menos como que você fala sobre essas mulheres. É, tem uma questão muito pontual do processo criativo desse livro, que foi, ele foi contemplado no edital de não-ficção, né, então eu sou jornalista de formação, e aí a gente tem muito a tendência, né, de escrever textos muito técnicos do ponto de vista jornalístico. E aí, quando eu fui fazer o trabalho de campo, que compreendi as entrevistas com as mulheres assentadas, eu me preocupei muito em não me prender nas técnicas jornalísticas, porque um trabalho de campo, quando você faz uma entrevista, pra você cair na cilada do perfil, é muito rápido, então você faz uma entrevista com uma mulher, ela conta a trajetória dela, e você escreve um capítulo perfil. Isso, né, é muito comum, tem muitos livros de não-ficção que são assim, não estou entrando no mérito se são bons ou ruins, porque eu acredito que tem muitas entrevistas perfis maravilhosas, a Piauí tá aí pra provar que a gente tem sim entrevistas perfis muito boas, mas não era a minha intenção. Quando eu comecei a escrever o livro, eu quis trazer uma linguagem muito mais literária do que jornalística, e aí eu usei as entrevistas, as falas dessas mulheres como base pra construir uma narrativa. E aí ao invés de separar esse livro por capítulos com os nomes das mulheres, que são 15 mulheres entrevistadas, eu separei por etapas da vida de uma mulher assentada. Então, desde quando essa mulher é uma mulher acampada, que é a etapa anterior ao assentamento, quando ela ainda está se preparando ali pra conquistar a terra, então ela tem a ocupação, que é o acampamento. Aí existe a gênese da mulher assentada, que é quando ela de fato conquista o seu lote, e aí começa a ter a interação. Tem ali a luta pelas cooperativas, que é quando ela começa a produzir, a quebra dos ciclos de abusos pela autonomia financeira gerada pela agricultura familiar, quando ela adquire certa autonomia pra, além da subsistência, também comercializar a sua produção, e por fim, né, a maternidade e a terceira idade. Então, esse livro, ele compreende um ciclo da vida da mulher assentada. E eu acho que isso traz um lirismo, uma questão muito mais humana, porque todos nós passamos por um ciclo da vida. E muitas vezes, quando você cita o movimento social do campo, e sobretudo o MST, essas pessoas, elas são desumanizadas, como se elas não fossem seres humanos, como se elas não passassem pelo ciclo natural da vida. Então, a ideia, quando eu mostro a gênese da mulher assentada até a terceira idade, é mostrar que elas são mulheres de carne e osso, que passam pelas mesmas etapas e pelas mesmas angústias que qualquer outra mulher, quando elas adquirem o papel de mãe, por exemplo. Então, você pediu pra eu contar, né, uma história. Cada etapa desse livro, ele traz uma história muito significativa, que mostra ali uma uma disruptura, que mostra uma quebra de estereótipo, que muitas vezes nós mesmos, que estamos envolvidos no campo progressista das ideias, carregamos. Então, eu gosto muito de contar uma história, que é uma história de duas assentadas, do assentamento Zumbi dos Palmares, lá em Aras, que é um dos maiores assentamentos do estado de São Paulo, do MST. Eles têm lotes em grandes quantidades, né, de hectares, então, são um dos maiores. E lá existe a figura da líder, que é a Maria Cecília Barbosa, que é a líder da cooperativa, e ela é uma das líderes do MST há muito tempo, só que ela já está na casa dos 60 anos, então ela está numa transição de luta, né. E agora ela se dedica muito mais a criar uma rede entre as mulheres do próprio assentamento, do que em lutar, né, na linha de frente, conquistando terras. Ela está numa, num outro perfil de luta. E uma história muito, muito bacana, é que eu fui entrevistar uma das mulheres lá, que se chama Ivone, e ela contou uma vida muito boa, que ela era muito bem acolhida, que ela tinha um casamento muito bacana, e que ela gostava muito do assentamento. E aí, a Maria Cecília estava junto, ficava olhando um pouco para ela, assim, meio que questionando se aquilo era, né, verdade. Quando nós desligamos todos os equipamentos, ela falou, ah, não, eu quero falar. E aí eu falei, posso gravar? Não deu muito tempo, porque ela estava aflita para falar, foi meio que um desabafo. E aí eu peguei o papel, a caneta, falei, fala. Ela falou, ó, tudo isso que eu contei do meu marido é mentira. Ele me agredia, ele era um alcoólatra, ele me trouxe para o campo. Eu não sabia nada sobre campo, sobre a vida rural. Eu era da cidade, eu era uma mulher urbana, e ele me trouxe para cá, me isolou da família, eu passei por um processo de depressão. E eu só saí desse casamento viva, porque eu entrei na cooperativa de mulheres dos Zumbi dos Palmares. E aí ela contou toda a história que está no livro, sobre esse acolhimento que principalmente a Maria Cecília Barbosa fez, de ensiná-la a cultivar, de ensiná-la a tirar proveito do próprio lote, para adquirir essa autonomia financeira. Porque uma das coisas que mais me marcou, até como mulher e até como integrante do movimento feminista, foi a Maria Cecília, ela conta que ela ia todos os dias checar se a Ivone estava viva, literalmente. E aí ela, eu questionei, né? Mas ela nunca denunciou? Aí ela me disse uma coisa que me marcou muito, que ela disse assim, olha, Tamir, eu poderia ter dado uma carona para ela, até a delegacia, para ela fazer um BO. Eu poderia convencê-la disso. Mas acontece que a pressa da denúncia, é claro que existe, porque a vida está em risco, mas muitas vezes ela se sobrepõe à urgência de apresentar uma vida alternativa para essa mulher. Porque depois da denúncia, ela vai fazer o quê? Qual vai ser a vida dela? Se você não apresenta uma alternativa para ela, ela volta para o mesmo lugar, porque ela não tem para onde ir. Então isso me marcou, porque muitas vezes a gente tem essa pressa, né? Vamos tirar essa mulher dessa situação de abuso, vamos colocá-la. E colocá-la onde? Onde ela vai viver? Qual vai ser a alternativa dela? Então esse livro, ele mostra como a agricultura familiar, né? Como toda essa questão do lote no nome das mulheres, da produção da agricultura familiar, ela se mostra como uma alternativa para mulheres que sofreram ciclos de abuso e hoje, né? De forma muito autônoma, criaram toda essa coragem e essa autonomia mesmo para quebrá-los. Então acho que é uma das histórias mais significativas porque justifica o próprio livro, né? A existência do livro. O quanto é importante divulgar e exaltar essas cooperativas feitas e lideradas por mulheres de agricultura familiar. Eu até ia te fazer uma pergunta que eu acho que você já respondeu um pouco nisso que você está falando, mas talvez você possa complementar. O Brasil até pouco tempo era rural, né? A gente sabe disso, né? Historicamente, né? Nós somos urbanos há pouco tempo. E dentro do cenário rural que se fala das famílias pequenas que produziam, tinha também um cenário muito fora da lei, né? A gente tinha pais que agrediam filhos, né? É muito comum nossos avós falar, eu ia estudar, andava quilômetros, horas para estudar, meu pai me batia no meu tempo que era bom. E a gente sabe das violências sexuais que existiam, como eram comuns, né? Acontecer dentro do seio da própria casa com os pais, com tios, com avós. E a gente sabe que o discurso do campo, esse discurso, olhando para o lado político também, ele permeia um patriarcado forte, um machismo forte, né? Como que você vê essa relação hoje vendo essas mulheres dentro do campo, dentro desses microcosmos que acabam sendo aí uma representação delas todas? É, eu acho que um dos principais pontos do livro é mostrar que o machismo estrutural não se limita aos limites urbanos. Ele extrapola os limites urbanos e ele está nos movimentos rurais. E assim, né? O que eu gostaria até de quebrar o estereótipo, quando eu falo isso, é que muitas vezes eu tinha a noção de que a mulher do campo, ela era submissa, porque lá o machismo estrutural era mais intenso. Eu tive uma grata surpresa ao perceber que muitas das políticas públicas do INCRA, de fortalecer a figura feminina, principalmente essa, né? De colocar o lote no nome das mulheres, isso fez com que o machismo estrutural, principalmente a questão de violência de gênero, enfraquecesse um pouco também. Então, essa visão da mulher submissa, que o homem fala por ela, que o homem do campo, ele é mais bruto e fala por ela, isso não se mostrou evidente para mim. Eu tive uma outra visão, eu tive a visão de mulheres muito autônomas e muito independentes. É claro que existem níveis e níveis e algumas, teve um exemplo, né? Que a mulher, ela era analfabeta e o marido permaneceu do lado dela durante toda a entrevista. E aí, ele muitas vezes respondia por ela e eu, né? Como entrevistadora, falava, não, olha, eu quero escutar dela, qual é a história dela. É claro que eu tive situações como essa, mas foram muito menos frequentes do que eu imaginei inicialmente. Então, eu tinha uma ideia de que aquelas mulheres seriam muito submissas. E eu tive a grata surpresa de que existe, sim, o machismo estrutural, assim como qualquer mulher está sujeita a ele, né? Infelizmente, toda a sociedade patriarcal reproduz esse machismo estrutural, inclusive as mulheres, e lá não é diferente. Mas a gente tem que extinguir esse estereótipo de fragilidade, de submissão, que muitas vezes a gente coloca a mulher do campo. Muitas vezes a gente coloca a mulher do campo como uma ignorante, né? Como uma pessoa ignorante no sentido de não ter conhecimento, que é facilmente enganada, que é facilmente subjugada, que é facilmente posta em situações de abusos. E, na verdade, todas nós estamos igualmente sujeitas a isso. Então, eu conheço mulheres que estão no doutorado junto comigo que também passam por situações de abuso. Então, não é uma questão geográfica, não é uma questão espacial, é uma questão social, antropológica e estrutural. E essas mulheres, elas me surpreenderam com a força delas e com como elas, em rede, né? Em rede de apoio, principalmente por meio das cooperativas, elas conseguem driblar, muitas vezes melhor que as mulheres urbanas, essa questão, né? Do machismo estrutural. Agora, sim, tem um ponto também muito importante, que é a questão de que, hoje, existe muito uma cooperação entre os gêneros no campo. Não sei se todo mundo tem essa noção de que os companheiros e as companheiras do campo ali, na família, no núcleo familiar, eles têm uma noção de que, se eles dividirem o trabalho, eles produzem muito mais. Então, hoje, a mulher, ela provou a importância, né? Da ação como um sujeito ativo, né? Como dizia Simone de Beauvoir, que ela não é um sujeito passivo da sociedade. Ela provou tudo isso e driblou muito disso. Então, assim, eu tinha uma visão que foi totalmente desconstruída quando eu comecei a conversar com elas. Então, acredito que seja por esse caminho. Quando a gente fala de assentamento, a gente tem uma visão leiga no sentido de quase que uma vida nômade, né? E a gente sabe da importância que o local tem na nossa história, né? A gente se identifica com a nossa cidade de origem, a gente se identifica com a nossa cidade que passamos a infância, que vamos estudar. Como que é essa dinâmica de local físico, de estrutura de movimento mesmo, das mulheres? Eu acho que a parte nômade que a gente tá acostumado a imaginar é a parte do acampamento, né? O acampamento realmente é nômade e quando a gente vê aquelas barracas de lona laranja na beira da rodovia ou em algum lugar assim, parece mesmo um acampamento nômade e, de fato, é, são um aglomerado de participantes integrantes do movimento social do campo que estão ocupando terras improdutivas e terras que, de fato, já são vistas como possíveis assentamentos para eles acelerarem um processo que já está previsto em constituição. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eles vão invadir qualquer espaço, qualquer fazenda. Não é bem assim. O movimento social do campo, ele é muito organizado. Então, um assentamento, ele só se fixa, né, por um tempo em espaços que eles já sabem que estão sujeitos à reforma agrária. Acontece que, se a reforma agrária fosse efetiva no Brasil, se de fato o direito constitucional valesse, eles não precisariam ficar ali acampados, eles já seriam beneficiados com a terra. Só que, como isso é muito moroso, como no Brasil a questão, né, não é prioritária, a reforma agrária muitas vezes é mal vista, então eles têm que lutar e batalhar para conquistar a terra, não só para, né, ocupar a terra. Então, o acampamento é o primeiro, a primeira etapa de luta, né, em que eles se fixam ali, e aí o que que acontece? É nessa etapa que acontece os conflitos com a polícia militar, é nessa etapa que acontece os conflitos com os fazendeiros, com os jagunços, né, que eles chamam. Então, nessa etapa, todos, todas as instituições, né, autoritárias tentam tirá-los de lá. Então, não tem como, né, todo mundo tenta tirar os acampados de lá. E acontece que eles vão conflitando, conflitando, até que pode ser que ocorra uma ruptura total e eles tenham que abandonar a terra. E é aí que eles se tornam nômades. Então, eles vão tentando até encontrar um lugar realmente fixo, aonde o acampamento se torna assentamento. Então, como é que acontece isso, né? Quando o INCRA, de fato, passa, né, a escritura da terra para assentamento rural, quando isso acontece, aí sim eles se fixam permanentemente. E depois que eles estão como assentados, aí não corre mais esse risco de perder a terra, de ser expulso, aí não. Porque aí tem uma escritura do INCRA, é formal. Então, perceba, né, tem várias etapas até que eles conquistem o lote, até que eles tenham a terra deles. E, de fato, eles ficam muito nômades. E sabe que uma das entrevistadas me falou uma coisa? Que ela... Ela falava assim para mim. Olha, Tamires, eu... Eu não sei, porque eu não escolhi a minha terra. A terra que me escolheu, no sentido de... Eu não planejei vir morar aqui em João Ramalho, né, na beira ali da Castelo Branco. Eu não planejei isso. Mas foi o lugar que, girando, eu consegui me fixar. Então, muitas vezes a gente pensa, né, ai, eu me identifico com a minha cidade, mas eu gostaria de morar em São Paulo. Ou, eu me identifico, mas eu gostaria de morar na praia. E nós sempre criamos essas identificações e buscamos. E, no caso deles, na verdade, eles não planejam aonde vão morar. E aí, o espaço, a terra acaba escolhendo os assentados. Então, é mais ou menos essa dinâmica entre o nomadismo do acampamento e a permanência do assentamento. Nossa, ficou muito claro para mim agora. Eu tinha essa dúvida real e você esclareceu muito bem. Onde que essas mulheres, tão singulares, elas convergem? Eu acredito que todas elas compartilham a questão da luta pela terra. Eu acho que a luta pela terra é algo comum a todas elas, independentemente da dinâmica de luta, das prioridades de luta. Todas elas enxergam a reforma agrária como o primeiro passo para a diminuição do abismo social. Então, isso é muito compartilhado. Eu acredito que elas são mulheres que, muitas vezes, não se formaram socialmente com uma bagagem teórica, como a gente que vai para a universidade pública se forma, elas não têm essa bagagem teórica formal, mas elas têm uma bagagem de vivências muito grande, que permitem que elas percebam como é importante a reforma agrária, a distribuição de terras. Então, nenhuma delas ignora a importância da conquista da terra delas. Então, eu acredito que é um fortalecimento do movimento social, e é um fortalecimento do viés social dessa luta. Então, elas convergem nisso. E também tem a questão, as questões da feminilidade delas. Porque, muitas vezes, a gente as chama de guerreiras, porque elas lutam. Muitas vezes, a gente chama elas de combativas. Até a população, de modo geral, fala que são terroristas, perigosas e tudo mais. Só que essas mulheres, elas são mulheres que menstruam, mulheres que engravidam, mulheres que têm problemas de menopausa, mulheres que, muitas vezes, sonham em casar ou não sonham em casar e sonham em ter uma companheira. Então, todas essas questões pessoais que estão relacionadas ao universo feminino, elas compartilham, inclusive com a gente. E uma das coisas que eu mais pensei é, eu nunca li numa reportagem do MST sobre mulheres, que tem muitas, como é que essas mulheres têm acesso aos absorventes, por exemplo. Como isso chega até elas? Porque sempre estamos falando de luta. Mas a gente quase nunca está falando dos aspectos da feminilidade, do feminino delas. Então, foi muito gostoso entrar em contato com a história de maternidade, com a história da Maria, que ela retrata o capítulo da terceira idade, quando ela conta a questão que ela encontrou um amor depois dos 50 anos. E ela conta uma história que poderia ser contada por qualquer outra mulher. E aí eu acho que é bacana, porque quando você cria uma narrativa da mulher assentada e coloca ela dentro dos limites da luta, você estereótipa do mesmo jeito. Você não quebra isso. Mas quando você coloca essa mulher assentada, dançando forró, achando um novo amor no Facebook com 50 anos e arrastando ele para o assentamento, aí você percebe que é uma mulher como outra qualquer. Então, eu acho que a convergência está nessas questões que muitas vezes a gente ignora para focar muito num viés de luta e que elas não se resumem a isso. Elas não se resumem à luta pela terra. Elas se resumem a mulheres, companheiras, mães, como eu disse anteriormente. Porque parece que as pessoas do assentamento, dos acampamentos, acordam às sete horas da manhã já pilhadas, já lutando, lutando, vai dormir lutando, sujo, não toma banho, acorda lutando, dorme lutando. Eles querem estereotipar tudo isso. Não passam um café, não tomam um cafezinho, não faz nada. Só luta. Não tem serenidade. Eu queria falar da fome. A gente saiu de um governo completamente insano. Não sei nem se a gente pode chamar de governo, aquilo foi um lapso mental que a política brasileira viveu, onde ele ignorava a fome, onde o Brasil voltou ao mapa da fome com ferocidade, não voltou brandamente. A gente tem um outro discurso agora com o Lula na presidência, com uma visão mais progressista. E a gente sabe que há uma luta muito grande entre os grandes do agronegócio, quem está no topo da pirâmide, quem está financiando essas barbáries, quem está financiando esses atos conservadores que a gente teve recentemente, inclusive. E a gente tem a agricultura familiar que é tão necessária. A gente precisa do agro para sobreviver, isso é fato. A gente precisa da agricultura. Como que você vê esse cenário da fome? E como que você vê essas pessoas que estão nesses assentamentos, as mulheres que você conversou, como que elas se relacionam com a fome? Tem um episódio que é muito pesado, que eu pensei muito antes de incluir na narrativa, com medo de romantizar um sofrimento, a fome como sofrimento e, enfim, causar algum tipo de sensacionalismo. Mas depois eu pensei bem e falei, não, eu vou incluir, porque é importante mostrar as transformações e como é que nesse último governo elas correram o risco de retornar a esse ponto caótico que aconteceu na década de 90, que aconteceu logo depois da redemocratização do período ditatorial. Então, no começo da década de 90 ainda, acho que foi logo nos anos 91, 92, o zumbi dos palmares estava se formando ainda, era um acampamento. E naquele processo de redemocratização, a população do campo ficou muito entusiasmada com a questão da Constituição de 88, que incluiu a reforma agrária. Então, houve ali um entusiasmo, um otimismo que não se concretizou, que acabou em frustração, porque os grandes acampamentos, e Aras é um acampamento muito antigo, de mais de 30 anos. Então, eles se frustraram, porque todos aqueles benefícios que a reforma agrária prometia não chegavam até o acampamento. Na época não era assentamento, ainda era acampamento. E aí a Maria, que é uma outra Maria, que é de Aras, ela conta que ela tinha dois filhos, inclusive um era uma pessoa com deficiência, e ela morava num barraco ali, em Aras, e ela passava tanta fome que ela roubava manga. Ela morava assim, perto de um pomar de um fazendeiro, então ela descia até o riacho, e ali perto do riacho tinha uma mangueira, e ela comeu manga, assim, por meses, ela só comeu manga, não tinha como plantar, porque a terra estava infértil, eles não tinham fomento para recuperar aquela terra, e começar uma subsistência, e ela não tinha cesta básica, que na época nem era o INCRA ainda, era uma outra instituição, prometeu, não tinha o fomento financeiro, não tinha a cesta básica, eles estavam a Deus dará. Então ela comeu manga muito tempo. E no Natal, chegou o Natal, os filhos dela imploraram para que naquela noite não fosse manga, porque eles não aguentavam mais comer manga. E aí ela conseguiu uma doação, uma instituição religiosa estava fazendo uma doação de marmitas, e ela foi buscar essas marmitas. Só que aí era assim, era uma marmita para cada família. E ela tinha dois filhos que estavam famintos, então ela levou a marmita, e ela chegou, e ela morrendo de fome, deu a marmita para os filhos, e falou, olha, a mamãe já comeu. E era mentira, ela comeu manga de novo. Então ela fala que a maior dor dela é ter passado uma ceia de Natal, assim, sem comer, com os filhos dela dividindo uma única marmita, porque eles foram deixados e abandonados por aquele governo que era recém-democrático, que estava prometendo tudo e não cumprindo nada. E aí ela conta que com o tempo, depois que veio ali o governo Fernando Henrique, depois veio o governo Lula, quando veio o governo Lula, melhorou, eles tinham o lote estruturado, e aí elas começaram a produzir. Por quê? Elas recuperaram a terra, receberam o fomento, e no governo Lula de 2002, elas começaram, de fato, a tirar algum proveito. E aí elas começaram a participar de vários programas governamentais, como no estado de São Paulo, o programa de alimentação nas escolas, que destinava produtos da agricultura familiar para merenda escolar, e também para um programa para a população carcerária. Elas produziam e direcionavam essa produção para esses presídios, essa produção de agricultura familiar para os presídios. Esses programas têm muitas siglas que estão no livro, mas eu não me lembro, agora é PNL, enfim. Mas eu acho interessante quem ler o livro pesquisar sobre esses programas que eram muito estruturados e que garantiam que a produção dessas mulheres tivesse escoamento, tivesse compra pelo próprio governo estadual e federal. No governo Bolsonaro, todos esses programas foram cortados. Então, elas perderam, assim, toda essa demanda do dia para a noite, porque ele não preparou essas mulheres, ele simplesmente cortou, todos, o Dória cortou, na verdade, o da merenda, e o Bolsonaro cortou o dos presídios. Então, elas perderam as licitações que mantinham as cooperativas e elas não tinham para quem vender. E aí, em 2018, 2019, que foi o período que elas tiveram mais dificuldade, elas começaram a desesperar, porque, assim, começaram a criar comunidades para trocar, né? Então, por exemplo, eu planto abobrinha, você planta mandioca, então vamos trocar, porque era o que restava, elas não tinham para onde vender. E nas cidades, elas tinham o preconceito, né? As pessoas não queriam comprar produtos vindos de assentamentos. Então, elas contam que foi assim, elas tiveram uma crescente que, né, começaram a participar, a produzir, a ter uma aproximação com as políticas públicas, e, de repente, teve um corte, e que elas estavam quase com medo de retornar a essa situação lamentável de se alimentar de frutas e não ter uma marmita na ceia de Natal para os seus próprios filhos. Então, quando elas compartilham esse medo de voltar àquela situação inicial, eu acho que vale a pena a gente falar da situação inicial, porque, se a gente não se preocupa com as políticas públicas, se a gente não luta para que retorne essas políticas públicas, para que esse caos do governo Bolsonaro fique só no passado, no esquecimento, e que a gente recupere alguma dignidade, a gente vai voltar para isso, que é sensacionalista, que, de fato, é pesado de ler, mas que é uma realidade que não está tão distante. O Brasil já voltou para o mapa da fome. Então, não é tão distante você voltar a essa situação sem nenhuma dignidade alimentar. Então, eu acredito que é preciso ficar atento a esses ciclos para a gente não voltar à estaca zero. Eu acredito que é possível não voltar à estaca zero e com políticas públicas dignas a gente continuar nessa crescente de dignidade alimentar, de dignidade humana e do mínimo dos direitos humanos que todos temos que ter acesso. É por isso que é necessário falar, não tem jeito. Otamires, eu queria saber também sobre a religiosidade. Por que eu falo? Porque o campo também sempre é um lugar tradicional, de uma religiosidade tradicional, conservadora. não só, eu venho de uma família religiosa, católica, mas meus pais sempre seguiram, por exemplo, a linha da teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, que eu sei que é uma ala progressista da igreja. Mas eu estou falando do cenário religioso desses assentamentos. A gente tem uma crescente do cenário evangélico, conservador também, e essas pessoas que estão no campo, que estão produzindo, tendem a ter um diálogo diferente com a religiosidade do que as pessoas que estão na cidade. Olha, eu falei sobre isso no último bate-papo que eu tive sobre o livro, porque eu esperava encontrar um discurso, sobretudo evangélico, muito forte, porque, de fato, as pessoas, a maior parte das pessoas, ela é adepta às igrejas presbiterianas evangélicas. Então, eu pensei, bom, eu vou encontrar esse discurso. e muitas das mulheres, apesar de frequentarem as igrejas, os cultos, elas não citavam isso na narrativa delas. Então, assim, por exemplo, não, o meu marido me bateu, eu vou denunciar. E aí, eu tentava estimular ali, não, mas você pode se separar dele, como que é isso, como que é visto? E, assim, teve uma delas que falou assim, lógico que eu posso, eu não tenho que pedir autorização para ninguém, não. Então, assim, eu até gostei de ter levado essa, porque, merecidamente, porque eu fui lá com preconceito já instaurado em mim, de que, né, por fazerem parte de uma determinada religião, elas agiriam de determinada forma. E eu não notei nenhum traço, assim, muito forte no discurso das mulheres que eu entrevistei. Assim, as mais velhas, né, da faixa etária de 60 anos, elas têm um discurso religioso no sentido de oração, no sentido, né, da tradição da benzedeira, enfim, tradições culturais, assim, mas não é aquele discurso religioso conservador, elas ainda têm uma questão, né, de cooperativismo, de feminismo, elas não sabem, muitas vezes, chamar de feminismo, mas elas têm essa pretente. Então, foi, assim, uma questão curiosa para mim, porque existem muitas igrejas evangélicas perto do assentamento, e dentro do assentamento tem igreja também. Então, você imagina, assim, poxa, esse discurso, ele vai ficar impregnado. E uma questão muito curiosa também, é que as igrejas evangélicas, elas, né, elas promoveram o discurso do bolsonarismo com muita intensidade, assim, não todas, eu não vou generalizar, mas a maior parte delas estava adepta ao bolsonarismo e os seus fiéis reproduziam esse discurso. E nos assentamentos não tinha esse discurso. Então, era um discurso muito pautado nas próprias vivências. Não era um discurso pautado em ideais políticos, né, então, ah, eu sou progressista, eu voto no Lula porque eu sou progressista. Não, eu voto no Lula porque no governo dele eu comia. Então, é uma questão, assim, de vivência. E muitas vezes a gente se posiciona a partir, né, de ideais e a partir, né, de uma teoria política que a gente se aproxima ou não. E aí, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que na cidade, a gente tem um descolamento, né, da prática. Então, ah, eu vou votar no Lula porque eu sou progressista, ele é a opção progressista. Mas, no campo, principalmente esse público, eu notei que não tinha esse ideal, não. Tinha, olha, o Lula me deixava produzir, comer, me deu a terra, me permitiu existir aqui, então, eu voto nele. E aí, existia essa quebra, né, com o discurso bolsonarista que estava sendo incentivado pelas igrejas. Então, eu acredito que ali a influência não seja tão grande quanto foi no espaço urbano. E também, eu acredito que as comunidades católicas também têm um papel muito importante, principalmente na questão do auxílio, né, na questão do eixo da caridade mesmo, assim, que sempre ajudaram quando o INCRA, por exemplo, não fornecia uma cesta básica, era uma instituição ou era uma paróquia que promovia esse benefício. Então, assim, tem essa ligação, sim, com diversas religiões. Eu não vi religiões de matrizes africanas, e isso me pegou, porque eu acredito, assim, né, eu pensei que existe uma população negra, existe uma população, né, enfim, no campo, e não vi nenhuma religião de matriz africana, ninguém confessou nas entrevistas ser praticante de umbanda, candomblé, ninguém, né, citou, mas eu acredito que essa, essa influência da religião, ela não seja tão forte quando a gente imagina, não, eu tive essa, essa percepção. Eu acho que o seu livro é um grande furar de bolhas, eu acho isso muito importante, espero que ele chegue em muitos lugares, quero ver ele em vários lugares, porque são reflexões muito importantes, principalmente nos momentos de hoje, né, a gente está vivendo essa transição, transição política também. Tamiris, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal encontra seu livro? Olha, o livro está à venda no site da Feminas, mas ele tem um site, o livro, ele tem um projeto paratextual, que a gente chama, que ali no site do projeto, vocês encontram as fichas das mulheres, os vídeos das mulheres, então vocês têm acesso a todo esse material audiovisual, e o livro pode ser adquirido ali no site também, é www.mulheresassentadas.com.br, e eu estou no Instagram, eu também faço a venda direta, faço a venda com dedicatória, e também troco ideia, sempre compartilho coisas do livro e de literatura, meu Instagram é tvolcean, meu nome é um pouco difícil, mas Tamiris Volcean, vocês me encontram no Instagram, e a gente pode continuar trocando as ideias sobre o livro. Vou colocar os links aqui abaixo também na descrição. Tamiris, gostou do papo? Gostei muito, muito bom, expandi, né, essas perspectivas e esses recortes que eu não tinha falado ainda, principalmente da religiosidade, muito bacana. Obrigado, obrigado pelos ensinamentos, eu aprendi muito, real aqui, às vezes a gente está tão envolvido no, apesar de aqui ser um podcast literário ou um podcast político, não tem como não ser, a gente está tão envolvido em outros assuntos que quando chegam, por exemplo, uma análise dessa de mulheres assentadas, é coisa que a gente não pararia naturalmente para ver, e a gente ter essa oportunidade é muito bom. Obrigado mesmo, desejo todo sucesso do mundo, pessoal de casa, obrigado pela audiência, obrigado pelas reclamações, sugestões, pelos livros que me mandam, e é isso, semana que vem a gente volta, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto